Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor Energia da mesa hoje é a energia do Pai Ogum, tá? Se você acredita no Pai Ogum, coloque 3x o número 7 e a palavra ativar nos comentários O nosso tema é desvendando os mistérios do coração dele ou do coração dela pra você Vamos descobrir os sentimentos dessa pessoa por você, tá bom? É uma leitura intuitiva, generalizada Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9h17h de segunda a sábado Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa Meu site, ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo aí Corre lá, tem dicas de banho, dicas de orações poderosas, tá? Que podem te ajudar bastante Simpatias, banhos Pra você que não pode pagar um trabalho, né? Só correr lá e conferir, tá bom? Lembrando que todos os oráculos são preparados antes do vídeo começar Por isso que eu não perco não perco tempo aqui em ficar uma hora embaralhando pra vocês, tá bom? Bom, opção 1 é o cristal azul opção 2 é o cristal amarelo opção 3 é o cristal roxo, tá? Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar e vamos dar início à nossa tiragem Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Pra você que escolheu o cristal azul Energia da mesa do pai algum coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar O nosso tema é Desvendando os mistérios do coração dele ou dela pra você Você só tem que mentalizar a pessoa e vamos desvendar os sentimentos dessa pessoa Vamos descobrir o que passa no coração dele ou dela em relação a você Deixa eu beber minha aguinha e vamos começar Então, pessoal, pra você que escolheu o cristal da cor azul aqui O que passa no coração dessa pessoa? O que essa pessoa sente por você? Valete de Paus O Valete de Paus fala que essa pessoa sente muito desejo, tá? É uma pessoa que hoje Acredita muito Que vocês podem viver uma relação boa Que vocês podem ter uma comunicação melhor, tá? Esse ser humano aqui Pretende te fazer um convite Pretende demonstrar pra você Que vocês podem ficar na mesma sintonia Vocês podem melhorar o relacionamento de vocês Essa pessoa aqui acredita muito Numa grande mudança no relacionamento de vocês Pra melhor, tá? Pra você que não está se relacionando com essa pessoa Eu vou falar depois, tá? Primeiro eu vou falar pra você que está Se relacionando com alguém Você que tem esse relacionamento, tá? Qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa Que você possa ter Essa pessoa tem sentimentos por você Gosta de você E quer te demonstrar isso E nos próximos dias Vai demonstrar bastante A vontade de estar com você Muito desejo sexual Vontade de fazer as coisas diferentes Vontade de te agradar Vontade de trazer uma mudança Pro relacionamento de vocês Aonde tem a pretensão de valorizar mais você Essa pessoa aqui É uma pessoa que está tomando coragem Pra tomar uma atitude Que vai melhorar ainda mais o relacionamento Essa pessoa é uma pessoa que Movido pelo desejo Vai passar por cima de algum orgulho Que possa ter no momento Vai te dar razão Em alguma coisa que vocês conversaram E essa pessoa Vai demonstrar lealdade Vai demonstrar alegria Vai demonstrar uma certa leveza De estar com você Essa pessoa entende Que você pode ser a pessoa Que ele ou ela Sempre desejou Sempre quis, tá? Essa pessoa aqui No coração dessa pessoa Passa a certeza Da paixão Passa a certeza Do amor Do desejo Que tem por você Essa pessoa aqui É uma pessoa Que entende Que vale a pena Se aventurar Vale a pena Estar com você Tudo que fez Até agora Vale a pena E essa pessoa Vai demonstrar Essa gratidão Por estar com você E aqui Fala que esse ser humano Vai se dedicar a você Com lealdade Com verdade Essa pessoa aqui Acredita que tenha encontrado O amor que ele ou ela queria E hoje Essa pessoa está com mais compreensão Das coisas Hoje essa pessoa Sabe o que quer Hoje essa pessoa Sabe o que deseja com você E essa pessoa Tem em você Uma inspiração Uma vontade De concretizar Ainda mais O relacionamento De vocês Tá? Essa pessoa Se sente feliz Estando do seu lado Tá? E falo pra você Essa pessoa Aqui Vai te ofertar Algum tipo De estabilidade De alguma coisa Que vocês Vêm conversando Que você vai gostar Demais É como se Você estivesse Esperando alguma coisa Dessa pessoa E essa pessoa Não tivesse feito Ainda Só que vai andar Para poder fazer isso Tá? Aqui fala De uma conversa De mais clareza De mais verdade Entre vocês Aqui fala Fala também De um momento De mais ciúmes Que essa pessoa Vai demonstrar De você Por você E fala também De uma estabilidade De uma harmonia Onde você Vai se sentir Completa Ou completa Com a energia Dessa pessoa É como se Essa pessoa Fosse te assumir De uma vez por todas Ou fosse melhorar O relacionamento De vocês Pra você Que já tem Relacionamento Sério Com essa pessoa Tá? Mas fato é Essa pessoa Te ama Tem uma paixão Forte Você traz Concretização Pra essa pessoa Você fez A vida Dessa pessoa Melhorar Tá? Essa pessoa Hoje Carrega tudo isso Dentro do coração Pode até Não te falar Mas Esses são Os sentimentos Que passam No coração Dessa pessoa Pra você Que está Afastada Ou afastado Tá? Da pessoa Que você gosta O que passa Dentro do coração Dessa pessoa Vontade De te fazer Um convite Pra demonstrar Os sentimentos Pra demonstrar O que deseja E o que quer De você Ainda Tá? Independente Da sua história É uma pessoa Que mesmo afastada De você Ou afastada Acredita ainda Que um dia Vocês vão ter O momento De vocês Pra conversar Pra tentar Se acertar E essa pessoa Acredita muito Que vai conquistar Esse objetivo Essa pessoa Acredita muito Na possibilidade De vocês Ficarem Frente a frente Tá? E Ter um reviravolta Nessa situação Essa pessoa Deseja muito Demonstrar Pra você A clareza Que ele Ou ela Está no momento Essa pessoa Hoje Está Diferenciada Essa pessoa Mudou muito Da pessoa Que você Conheceu E aqui Fala De um Acontecimento Inesperado Que vai trazer Uma certa Oportunidade Pra vocês Tá? Aqui fala Que esse Ser humano Acredita muito Que se dedicar A você Vai conseguir Recuperar Você Essa pessoa Mesmo estando longe Ou afastada Ou afastada Ou bloqueada Ou bloqueada Está pensando Muito em vocês Tá? Na história De vocês E essa pessoa Acredita ainda Que não acabou Essa pessoa Acredita que Vai ter o momento Favorável Para que ele Ou ela Possa te procurar Alguma coisa Vai acontecer Que vai fazer Com que essa pessoa Se aproxime de você Tá? Algum tipo De situação E essa pessoa Fará isso Vai se aproximar De você E nessa aproximação Eu vejo A felicidade Eu vejo O êxito Eu vejo Momentos melhores Entre vocês Tá? Essa pessoa Vai demonstrar Por você E pra você Tá? Que está Diferente Da pessoa Que você Conheceu Bom Se você Está separado Ou separada Dessa pessoa Haverá uma Grande virada Nessa situação Tá? O rei de espada Fala de uma Grande virada Algo que vai Acontecer Que vai realmente Te sorpreender Veja essa pessoa Com ciúmes De você Veja essa pessoa Se aproximando Evitando briga Evitando discutir E veja essa pessoa Te mandando mensagem Se comunicando De uma certa forma Ou amigos em comum Trazendo algum tipo De mensagem Algum tipo de notícia Dessa pessoa Bom O importante aqui É que No sentimento Dessa pessoa No coração Existe amor Existe a vontade De estar com você A vontade De estar na sua vida Ainda Tá? Não passou Se a pessoa Se a pessoa Acredita muito Nessa possibilidade Vai lutar Por isso Vai demonstrar Que não consegue Deixar o passado Pra trás Se a pessoa Não consegue Deixar a sua energia Pra trás Tá? Uma pessoa Que gosta De você E vai demonstrar Isso nos próximos dias Qual é o conselho Da espiritualidade Pra essa situação De vocês? Vamos ver Lembrando pra vocês Que é uma leitura Generalizada Intuitiva Pode combinar Ou não Com a sua realidade Tá? Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like É muito importante Eu sou o Cigano Igor É um prazer Estar aqui com vocês Pra você Que escolheu O cristal da cor azul A espiritualidade Traz esse conselho Pra você Ó Para recapitular O romance Deixe o seu espírito Jovem Divertido O interior Brilhar O que que fala isso? Viva com alegria Recupera aquela felicidade Que você tinha Seja uma pessoa positiva Uma pessoa feliz Que com isso Você vai conseguir atrair Tudo o que você quer O segredo está na felicidade Está na positividade Está na fé Não seja mais uma pessoa Desacreditada Aquela pessoa que não acredita em nada Que duvida de tudo Como algumas pessoas Que aparecem aí no canal Eu não acredito nisso Não acredito naquilo Realmente Se você não acredita Não vai acontecer E o prejuízo não é meu É seu Entendeu? Eu só estou te passando a mensagem Quem for inteligente Quem for usar sabedoria Quem for uma pessoa espiritualizada Vai acreditar Por que que vai acreditar? Porque é melhor acreditar E ser positivo Do que ser negativo Pra você que é negativo É negativo É claro que nada vai acontecer Na sua vida A tendência é até piorar Entendeu? Eu estou apenas falando isso Mas isso é energia Gente Nós somos movidos de energia Acontece aquilo Que você determina Entendeu? Aprenda isso De uma vez por todas Bom Se você gostou Coloque três vezes O número sete A palavra ativar A tivinesia de São Jorge Na sua vida Tá bom? Que o Pai Ogum Te abençoe, pessoal Eu vou beber Meu cafezinho aqui Pera aí Vamos lá Bom Cristal da cor amarela Desvendando os mistérios Do coração dele ou dela Do sentimento Dessa pessoa Por você Coloque Três vezes O número sete A palavra Ative a energia Do Pai Ogum Na sua vida São Jorge Ok? Participe Da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 2198 655 6776 São cinco Perguntas Respondidas Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Resposta é dada No mesmo dia Pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá? Meu site Sigando Igor Dicas de banho Orações e simpatias Poderosas Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Primeiro eu vou ler Para quem Para quem Está com a pessoa Está vivendo Esse relacionamento Seja ele qual for Tá bom? Namorado Namorada Ficante Amante A energia É para quem Estar juntos Desvendando o mistério Do coração Dessa pessoa E o sentimento Dessa pessoa Por você Iniciamos a pena Com os 10 de copas Que fala o que? 10 de copas Fala que essa pessoa Sente amor por você Só isso Esse ser humano Sente amor por você No coração dele Ou dela Essa pessoa Gosta de você Sente alegria Em estar com você Essa pessoa aqui Entende que Essa amizade Esse relacionamento Tudo isso É uma completude Para você que está Casada Casado Namora É noiva É noiva O que mais Agrada Essa pessoa No relacionamento Uma das coisas Que mais agrada É a amizade De vocês Isso traz Um elo Ainda maior Aqui Gente Essa pessoa Quando está com você Sente um sentimento De riqueza Essa pessoa Hoje Hoje É uma pessoa Completa Ou completo Uma pessoa Que se sente Uma completude Por estar com você Fala isso Para você? Não Infelizmente Mas é uma pessoa Que tem Em você Uma base Essa pessoa É muito Feliz Mesmo Se o seu Relacionamento No momento Está parecendo Que está Em conflito Está em desacordo O amor Que essa pessoa Sente por você É muito grande Como o sentimento É muito grande Essa pessoa Não fala Essa pessoa Tenta demonstrar Que você não é Tudo aquilo Na vida dele Na vida dela É um erro Mas essa pessoa Te ama Veja aí Melhoras No comportamento Desse ser humano Com você Eu vejo aí Vocês conseguindo Tá Uma intimidade Ainda maior Uma satisfação Amorosa Uma completude Ainda maior Eu vejo Uma recompensa Para você Depois de muito esforço Por que? Você se esforça Muito Nesse relacionamento Dar certo Você quer muito Um relacionamento Sério com essa pessoa Ou você quer continuar Nesse relacionamento Sério com essa pessoa Fato é Que vem celebração Pai, algum fala Que vem paixão Vem desejo Vem felicidade Tudo isso No seu caminho Com essa pessoa Mas com honestidade Essa pessoa Sendo cada vez Mais sincero Ou sincera Com você Demonstrando A felicidade De estar com você Demonstrando O desejo sexual Demonstrando Confiança A que essa pessoa Discorde de alguns pontos Com você De você Porém Essa pessoa Entende que você Soma na vida dele Ou soma na vida dela O fato de discordar De brigar Por algumas situações É mais que normal Porém Essa pessoa Sabe da sua importância Na vida dele Ou na vida dela E vejo Um relacionamento Cada vez mais Mais transformado Num elo E com isso A realização pessoal De vocês Realmente Se materializando É um ser humano Que vê em você O amor Vê em você A sabedoria A paz A amizade Eu vejo aqui Pra quem está Só ficando Vai virar relacionamento Pra quem já está Casado ou casada Vem uma melhora Vem um matrimônio Melhor ainda E pra quem Está ficando Pra quem é Triângulo Quateto Quinteto A tendência É que essa pessoa Se envolva ainda mais Com você Existe um sentimento De amor Mesmo se essa pessoa Querer Tá bom Pra você que está Afastado Ou afastada Desse ser humano Independente Da sua situação Se foi relacionamento Sério ou não Se estava conhecendo Ou não Bom Essa pessoa te ama O mistério Do coração Dessa pessoa O sentimento Dessa pessoa Por você É amor Por isso Que haverá Uma reaproximação Por isso Que essa pessoa Ainda vai lutar Por você Esse ser humano Deseja te reencontrar Para reiniciar Uma amizade Dessa amizade Poder ter outras coisas É um ser humano Que depois Que se afastou De você Tudo deu errado Está remando A vida De forma errada As coisas Não deram certo Como ele Ou ela Pensou que dariam Haverá um reviravolta Nessa situação Onde essa pessoa Vai te fazer Um convite Vai demonstrar Sentimentos Vai querer O encontro Com você Nesse encontro Para algumas pessoas Pode até acontecer Coisas íntimas Porém Porém não é só isso Essa pessoa Tem sentimentos Por você E vai deixar Esse sentimento Falar mais alto É o ser humano Que quando pensa em você Pensa com outras pretensões Essa pessoa Pensa em você Bem Pensa em você Com muita vontade De demonstrar Honestidade Felicidade E Uma harmonia Essa pessoa Quer recompensar você Pelos esforços Que você já fez Que você fazia Para que essa relação Pudesse dar certo Se a pessoa Tem paixão Por você ainda Tem desejo Esse ser humano Aqui Vai disputar você Seja com quem for Te ver De uma forma Diferente Vai tentar Te seduzir E vem uma grande Transformação Na vida de vocês Essa pessoa Pensa em você Com bastante Amor Mesmo estando Afastado Ou afastada Ou bloqueado Ou bloqueada Essa pessoa Tem um sentimento Por você Sente dor Por algo que te fez Tem muito arrependimento Mas vem Realmente Atrás de você Se comunicando Trazendo aí Uma surpresa Um presente Trazendo novidades Tentando buscar Esse relacionamento Que infelizmente Por ele Por erro dele O erro dela Acabou acontecendo No afastamento Tá Mas essa pessoa Através do Pai Ogum Essa energia maravilhosa Fala pra você De amor Fala pra você De verdade Esses são Os segredos Os segredos Mistérios Do coração Dessa pessoa Do sentimento Dele ou dela Por você Só que erra Porque não fala Pra você Mas muitos De vocês Vão ter oportunidade De ouvir Isso da pessoa Aqui Pra você Do cristal amarelo Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Bom pessoal Qual é a mensagem Da espiritualidade Pra essa situação Do cristal amarelo Vocês se conheceram antes O que que acontece aqui Você e essa pessoa É um relacionamento De vidas passadas Por isso que você Não esquece essa pessoa Por isso que vocês Estão tão ligados Por isso que essa pessoa Mesmo estando longe De você Aparece que está Do seu lado A energia ainda é muito forte Independente do tempo E você sabe Você sente no seu íntimo Que você ainda vai Encontrar essa pessoa E pra você Que está vivendo Esse relacionamento Está com essa pessoa Essa pessoa E você tem Essa ligação fantástica Porque vocês já viveram Isso em outras vidas Tá É mais forte Do que vocês Se você gostou Coloque aí Três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do pai algum Na sua vida Quero lembrar Vocês Da nossa promoção Onde eu Cigando Igor Respondo Cinco perguntinhas Por um valor Simbólico Whatsapp 2198-655-6776 É o único canal Que responde No mesmo dia Tá De segunda A sábado De nove horas Dezessete horas Tá Resposta Vem a gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo Whatsapp Temos também Temos também A consulta Completa Em promoção Pra vocês Que estão inscritos No canal Vou bolar Uma super promoção Durante a semana Eu vou soltar Cinco números As pessoas Que me derem A ordem De números Vão concorrer A uma super consulta Tá bom Segue as nossas Redes sociais É só botar Cigando Igor Que você vai achar Sempre um canal Sempre os nossos Canais no Youtube Tá bom No Instagram No Face E assim por diante Pessoal Vamos lá Ó Vem uma carta a mais Estou tirando aqui Mas eu sou curioso Quero saber Era o rei de paus Bom Pra você que escolheu O cristal da cor Poxa Que é uma cor Que eu amo Desvendando os mistérios Do coração Dele ou dela E o sentimento Dele ou dela Por você Quero mandar Alô pessoal De Portugal França Argentina Venezuela Paraguai China Japão Canadá Suécia Suíça Suécia Pessoal da Alemanha Também tá participando Holanda Pessoal da Inglaterra Minhas amigas lá Da Inglaterra Um beijão Reino Unido Também Todo mundo do meu Brasilzão Maravilhoso Pessoal da Bahia Salvador A Bruxa Fala Bruxa Beijo Bom Pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais Pessoal do Paraná Loja Três Marias Lá do Paraná Loja de bijuteria Famosíssima Da minha amiga Da minha amiga Cintia Muita gente participando Coloque sua cidade Seu nome Pra você receber o alô Também amanhã Bom Cristal da Corroxa Desvendando os mistérios Do coração dele ou dela O sentimento Por você Agora Primeiro eu vou ler Pra quem está junto Com essa pessoa De qualquer forma Que for Cinco de paus O que passa no coração Dessa pessoa Qual o segredo Bom Cinco de paus Fala pra gente Que essa pessoa Aqui É um ser humano Que hoje É Quando pensa em você Pensa em Como eu posso te falar É Pensa desfavoravelmente O como Porque essa pessoa Pensa em você Desfavoravelmente É uma pessoa Que não sabe lidar Com tanto desejo Com tanta vontade Essa pessoa Não gostaria de brigar Tanto com você Tá Essa pessoa Se arrepende De algumas brigas Essa pessoa Se arrepende De alguns momentos Que Foi arrogante Ou ignorante Com você Ou agiu Realmente Imaturamente E essa pessoa Paneja melhor Nessa situação Se você está No relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa Às vezes Se trata mal Ou errou com você Essa pessoa Vai corrigir isso Por quê? Porque te ama Já está arrependido Ou arrependida Por alguma coisa Que te fez Essa pessoa Vai buscar Essa estabilidade Para poder trazer Uma aproximação Por exemplo Vocês brigaram Momentaneamente Claro Mas essa pessoa Vai demonstrar Para você Que você estava Certa Ou certo Vai entrar Numa harmonia Com você Porque te ama No coração No coração Dessa pessoa Só tem você E essa pessoa Que a chance De um noivado Chance De um casamento Chance De melhorar O casamento Chance Para namorar Você Adapte A sua situação Essa pessoa Quer alguma coisa Sério com você Quer algum tipo De relacionamento Sério com você E Por sentir Tanto amor E não falar Tanta vontade De estar com você E não falar Muitas vezes Faz caquinha Mas eu vejo Esse ser humano Agora Saindo Dessa vibe Saindo Desse momento E mudando Essa situação Ou seja Seu relacionamento Com essa pessoa Que você estava Ficando Ou que você Fica Ou que você Namora Ou que você é Casado Não vinha Te tratando bem Essa pessoa Vai mudar isso Sabe por quê? Porque no coração Dessa pessoa Tem amor por você Tem desejo Tem paixão E cada vez Que vocês discutem Ou brigam Ou tem alguma Mal entendida Essa pessoa Percebe isso E agora Esse ser humano Pra não te perder Vai demonstrar Pra você Um autocontrole Emocional Onde vai acabar Com ciúmes Vai acabar Com a infantilidade Essa pessoa Vai demonstrar Pra você Que está mais maduro Ou mais madura E veja o relacionamento De vocês Entrando Num eixo Melhor Entrando num momento Melhor Onde os conflitos Vão ficar Pra trás E veja essa pessoa Parando de ouvir Os outros Ou parando De muito Mimimi Com amigos Ou com amigas Eu vejo essa pessoa Se dedicando mais A você E demonstrando Pra você Que você Que você É o desejo Afastado ou afastado Planeja corrigir Tem você Tem você Vai querer Vai querer trazer Vai querer trazer Vai querer trazer algum tipo De novidade Onde possa mudar Essa situação Vai chegar Até você Aos poucos Tá Essa pessoa Passou por um momento De reflexão Essa pessoa Hoje Sabe a sua importância Tá Sabe que errou Sabe que foi culpado Ou culpada Por esse afastamento Por não estar com você No momento Passou por algum tipo De momento de reflexão Teve auxílio De alguém Tá E essa pessoa Entende que Hoje No coração dele Ou dela Tem você Essa pessoa Não quer mais saber De quantidade Quer qualidade E qualidade Só você tinha Pra ele ou ela Naquele momento E essa pessoa Não conseguiu Esquecer isso O as de ouros Fala de nova Oportunidade De desejo Realizado No coração Nessa pessoa O desejo Realizado Dele ou dela Seria ter você Tá Essa pessoa Está realmente Manifestando Um relacionamento Com você ainda E vai buscar Possibilidade Tá Pra fazer as coisas Diferentes Vai se movimentar Até você Buscando um equilíbrio Querendo Uma resolução Desse afastamento Essa pessoa Vai buscar Auxilio Com a espiritualidade Se for preciso Para poder ter Uma aproximação De você Eita Forte Né pessoal Compartilha Esse vídeo Se inscreva No canal No canal E deixe O seu like Qual é a mensagem Do universo Pra você Que o pai Algum Traz Coloque Três vezes O número Sete E a palavra Ativar Se você aceita Essa tiragem O pai Algum Manda te dizer O seguinte Estenda A sua energia Alegre O que isso Quanto mais brilho Você tiver Quanto mais positividade Quanto mais alegria Quanto melhor Você estiver Mais atrativa Mais atrativo Você vai estar Pra vida Pra vida Financeira Pra vida Amorosa Pra vida Sentimental Pra vida Da saúde Também O que isso Quer dizer Todos os Cantinhos Todos os lados Da sua vida Através Da sua Felicidade Você vai Sempre Exalar A melhor Potência A melhor Vibração Então se Mantenha Alegre Se mantenha Feliz Que a espiritualidade Já abriu Seus caminhos E nada Ninguém Pode te derrotar Se você Acredita Nisso Coloque Três vezes Número 7 A palavra Ativar Ativa a energia De algum Guerreiro Que pai Algum Corte Todos os males Todas as magias Todas as magias Todo olho grande Toda a inveja Da sua vida Tá bom Eu sou o Cigano Eagle Gratidão